Música Estamos seguindo o caminhão É, nós estamos seguindo a caçamba Hoje que é o dia 4 de maio de 2002 O prefeito está ele mesmo dirigindo a caçamba Evitando de pegar o funcionário para trabalhar Ele pagar a diária, ele mesmo está fazendo o trabalho O próprio prefeito Antônio Bento Que é o prefeito de exercício, né? Ele inclusive faz aquele trabalho Não, você passou muito rápido Eu vou pegar ele ali, mas tudo bem Vou sair aqui Deixa ele passar direto Ei, você vai ter que cortar muita coisa aqui Não, mas deixa, está gravando Não apertando o vermelhinho não Não Está gravando, é para gravar mesmo Então é o seguinte Nós estamos aqui, né? Seguindo o prefeito Antônio Bento Que é aqui na avenida, na Campos Salles Ele está indo fazer um trabalho Aqui na estrada do Matadouro Nas proximidades do Matadouro por aqui Onde o próprio prefeito Ele está conduzindo a viatura Que é a caçamba da prefeitura municipal Então é uma pessoa simples Uma pessoa humilde Inclusive Pouco falou conosco por telefone Que não teria nem almoçado ainda E tendo em vista esse trabalho Que está fazendo o próprio prefeito No volante da caçamba Segundo nós estamos sabendo O prefeito se dispôs hoje no pleno sábado A fazer esse trabalho Aqui na avenida Campos Salles Nas proximidades aqui do Matadouro Não, estou Vai direcionando ela Está muito alto, não é? Agora, nesse momento Feito Pode se prosseguir aqui De frente com ele Ele está indo Porque a caçamba Não tem como estacionar lá Então A caçamba está indo de ré A caçamba está indo de ré Que é porque Não dá para Fazer a manobra Tendo em vista que É muito estreito A via, né? Então A caçamba Vai de ré Que é para fazer a manobra E assim Fica mais facilitado Para fazer Realização do trabalho Então Nós estamos acreditando No trabalho Do prefeito em exercício Antônio Bento Que tem demonstrado Nesse primeiro mês De trabalho Uma dedicação É Muito grande Ao município Na melhoria Das vias públicas Municipais Da cidade de Guajaramirim Então Ele tem inclusive Falado conosco De que O seu objetivo É trabalhar Economizar Os gastos Do município E mostrar serviço Nesse período Que tiver De antemão Comandando o município De Guajaramirim Então A gente vê que É Ele tem mostrado Boas intenções Com relação No que se refere A A dedicação Então A gente vê aí A fumaça A poeira Porque Esse trecho aqui Inclusive Os prefeitos anteriores Já deveriam ter colocado Um asfalto Aqui nessa Nessa via Do matadouro Tendo em visto Que é uma via Muito ocupada É uma via Que se ocupa muito Que necessita Muito dela Porque todos os dias Tem que vir a carne Aqui do matadouro Que será distribuída Nos açougues Da cidade Então Isso aqui já era Para estar Asfaltada E a gente vê Que está sem condições Mínimas de trabalho Então Diante dessa situação O próprio prefeito Em exercício Antônio Bento Resolveu ele mesmo Vim hoje Fazer esse trabalho Aqui Nas proximidades Do matadouro Vocês não viram Nas imagens Mas atrás Da gente Já não dá mais Para ver O vereador Zebrinha Tentou lhe ultrapassar Mas eu não deixei Era o Zebrinha Querendo aparecer Nas imagens Então é o seguinte Vocês só vão ver O que a gente É Porque o nosso objetivo Aqui Não é Filma Fazendo propaganda Nós somos os fiscais Do município É O vereador Que se prende O vereador Que se corrompe Não faz parte Da nossa Vamos dizer assim Da nossa proteção Da nossa admiração Correto Filma ali Os moradores Ali do lado Estamos vendo Alguns moradores Ali Pessoas do município Tem que pegar Que sim Aí nessa posição O Zebrinha voltou Antes desses moradores Sofredores Aqui Nós vamos Descer aqui um pouco Nego Não desça não Vamos aqui Mostrar a imagem Aqui Desses moradores Sofredores Aqui dessa Região Dessa estrada Tendo em vista Que não tem estrada Estamos aqui Com o prefeito Em exercício E está mostrando trabalho Hoje No pleno sábado O prefeito está aqui Fazendo seu trabalho Evitando de pagar Qualquer pessoa Para ganhar esse dinheiro Então ele mesmo Para economizar Está aqui Prestando serviço A De Guajará É O primeiro mês De trabalho Diante da prefeitura Aqui mostrando serviço Daquela voca Que não vai voar 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 Isso aí Isso aí Vamos levar A capacitação É Só tira Vai 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 Você que Você vai Para chamar É 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 O que foi? Atolou o carro? O que aconteceu aqui com o carro? O senhor acredita que ela está atolada aqui? Não brinca Vai Atolou? Atolou Vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá Tem que dar empurrão aqui Vamos lá Mostrei Aí 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 Você Bota a força E não vai Isso aí Nos pneus Aqui Então vamos lá Pega aqui Faz assim como parece Tá vamos lá Nobre Vou tentar Tentar empurrar Ajuda aí mano Para ver se Está atolado mesmo Vamos lá Bora jogar Já tem boa roda Já tem boa roda Dá joia Vamos lá Nós estamos inclusive Nunca a gente queira Defender Nem puxar o saco Mas nós estamos vendo aí Que o prefeito está fazendo alguma coisa O prefeito tem exercito No primeiro mês que ele está aí Então isso aqui é uma coisa Que já era para ter feito Há muito tempo Não precisava A gente está aqui filmando Isso Olha aqui Isso aqui é uma bachada Isso aqui tem que ser colocado Para o sarro Precisa levantar Isso aqui larga tudo Qualquer chuvinha Larga aqui O pingo Precisa levar um banho Com coisa O que ele fez? Ele mijou em mim Te mijou? Mijou aqui Dentro do carro? Dentro do carro Jou na minha terra Aí Eu lembro O que ele queria Inclusive eu pretendo Ser um amigo da estrada de ferro Mais um deles Que está sendo Está sendo aberto aí agora Esse grupo de pessoas Com o intuito de proteger A estrada de ferro Madeira Mamoré Inclusive arrecadar Alguns recursos federais Para que essa estrada Um dia volte a funcionar Como era antes Porque a intenção É de que isso tudo seja Volta a funcionar Como Uma opção turística As pessoas Que estão no município De Guajarameirim Inclusive Há-se até boatos De que Vem uma verba federal De ferro Madeira Mamoré E que alguém Possa estar Usufruindo Dessa verba E que não está sendo investida Aqui na própria Estrada de Ferro Madeira Mamoré Então Esse grupo O amigo da estrada de ferro Madeira Mamoré Estará fazendo Todos esses levantamentos Essas investigações Do Afundo Saber se Até que ponto Isso é verdade Se é verdade Que estão Usufruindo Dessa verba Que vem Se está vindo Dessa verba Ou não E que O sonho De todo Guajarameirim É que essa estrada De ferro Madeira Mamoré Volte a funcionar Bom dia Tá joia Beleza E vemos o caminhão Da prefeitura O trator Executando o trabalho De raspagem De raspagem O que você sabe me contar a respeito da Estrada de Ferro? O único que eu posso lhe contar é que nós já somos moradores velhos, desde quando nós vivemos aqui essa linha sempre esteve em funcionamento. Só que de uns tempos para cá nós sentimos a grande falta, que é a nossa grande Maria Fumaça, que transportava o pessoal até o Pacas. E que hoje em dia nós sentimos a falta que é tão grande aqui na cidade através dessa grande máquina, que é o nosso trem. Até mais tarde. E aí, vai que bom. E aí, vai que bom. Obrigado.